Não concordo com ela, sou contra a extinção de freguesias, porque penso que não é isto que vai resolver os problemas financeiros do país. Estamos a falar meio, duas e de milhões de euros, quando se esbanja, e a palavra mesmo é muitos milhões, muitos mais milhões, noutras coisas que era mais fácil se calhar cortar. Se era preciso o dinheiro, e com certeza que é preciso, havia N soluções até chegarmos à extinção das freguesias. Eu, onde pude expressar a minha voz, Ferreira Duzes era um conselho pequeno, como todos conhecemos, não é? Eu estou em alguns órgãos, e onde estou, tentei sempre influenciado mais que pude para que esta lei não se tornasse uma realidade. Infelizmente, as condições que o país vive levaram a que fosse inevitável. Houve quem ensinasse um memorando da Troika, em que aceitou a condição de extinguir municípios. Portanto, municípios, todos nós vemos como sendo câmaras, certo? Ninguém vem como sendo freguesias. Alguém neste governo teve a arte de convencer a Troika que as freguesias também são municípios. E foi isso que permitiu que hoje estivéssemos a discutir a extinção ou agregação de algumas freguesias e não conselhos. Porque o foco principal da Troika era extinguir mesmo conselhos, não freguesias. Mas, quando as coisas são más, há sempre tentado a dar a volta e alguém conseguiu dar a volta à Troika e convencê-las que municípios também são freguesias. Portanto, e todos acreditamos que é muito mais fácil extinguir freguesias do conselhos. É mau perder a freguesia de pias? É. É mau, é péssimo, é tudo o que nós achamos de ruim. Será pior perder o conselho de Ferreira ou de César e ser agregado a tomar? Acho que todos concordamos que será muito bem pior. Porque quer queremos, quer não, e embora alguns não acreditem, nós em Ferreira ou de César temos muito mais coisas. Temos uma qualidade de vida superior ao conselhozinho. Não estou a dizer mal de tomar. Tomar tem o que pode. Com certeza queriam ter mais, mas não conseguem. Nós, felizmente, temos e damos coisas que Mar não consegue dar, devido à sua dimensão, tem uma cidade, ou se calhar tudo isso condiciona a não conseguir mentir aquilo que nós temos. Portanto, foi possível fazer esta engenharia, digamos assim, e enganar, em termos da Troika, portanto, não vamos extinguir conselhos, vamos extinguir freguesias. Mas fique claro, se não fizermos todos o trabalho de casa e cada um o seu trabalho, daqui a uns anos vamos estar aqui, nós ou outros, a discutir a extensão do Conselho de Ferreira dos Exas. Fique claro. Se não ganhamos todo juízo, porque o mal do país, ao contrário de muitas pessoas que pensam, não é só de uns, todos nós contribuímos para o bem e para o mal, todos nós, eu costumo dizer isto, não levei a mal, mamamos na tenta do Estado, venha cá o primeiro dizer que nunca beneficiou de nada, nunca fugiu para uma fatura, nunca fez não sei o quê, todos nós fizemos, e não me estou fora também, todos nós, na nossa vida, fizemos qualquer coisa que prejudicou o Estado. Todos nós esperamos que não ganhamos. Portanto, há um conjunto de situações que parece que é inócuo, mas todos aqueles nossos pequenos atos, 10 milhões de portugueses a fugir, 5 euros cada um, vez em quando, vejam quanto é que não dá no fim do ano. Portanto, se todos nós não cumprimos as nossas obrigações, daqui a uns anos vamos estar cá com certeza para discutir a extensão ou a integração do Conselho de Ferreira dos Exos ou não do Conselho de Talquer, que será com certeza a tomar. Portanto, é preciso ter os pés assentos na terra, trabalhar muito, e sobretudo, os mais novos, façam muitos meninos, está bem? Porque o que está aqui em causa também, e hoje estamos aqui por isso, estamos cá porque Bias tem menos de 500 habitantes. E se calhar muitos também contribuem para que isso aconteça. Porque se calhar há pessoas a morar na freguesia que não estão cá recenseados. Se calhar todos nós conhecemos pessoas que moram na freguesia de Bias e não estão recenseados cá. Portanto, se calhar bastavam esses que, para se calhar, temos chegado aos 500. Resolvia o problema. Se calhar não resolvia na mesma. Mas, se calhar, podia ser mais a tua. Bias, pelos centros, tinha 456, não falha a memória, portanto, estava a 44, mais ou menos do objetivo. Pai Mendes é mais gritante. Pai Mendes fechou os centros com 495 pessoas. Hoje à tarde vamos ter a mesma reunião em Pai Mendes por 5 pessoas. Portanto, mas é a lei, ninguém gosta dela, eu também não gosto, mas com muitas outras leis temos que a cumprir. Também não gostamos de andar na autostrada só a 120, mas temos que andar. Se não, somos multados, como eu fui na semana passada. Há quem acha que o grau do alto a 0,5 é pouco, devia ser mais, mas temos que cumprir que se formos com mais, somos multados. Portanto, todos nós temos um conjunto de leis que não concordamos com elas, mas cumprimos. Pense que isso é a ponta 100. A partir do momento que é a lei, temos duas hipóteses. Ou cumprimos a lei, ou não cumprimos. E esta lei, por um lado, ainda é a nossa amiga. Porque tem lá uma ratoeira, que é dar-nos a possibilidade de não fazer nada. Eu hoje, em vez de estar aqui a dar a cara, podia estar no outro lado qualquer, vocês podiam estar nas vossas vidas, não discutíamos isto. A câmara não se pronunciava, até porque era mais simpático. Estar calado, como alguns vão fazer, só depois das coisas feitas é que vão dizer que não concordam, mas nunca deram, não vão dar contribuição nenhuma pelo que acham que viram de ser. Era preferível, se calhar, estar caladinho. A Assembleia Municipal também não dizia nada. A Assembleia Freguesia começava por fazer o mesmo. Porque destas coisas, dar a cara, há sempre que não concordo com o que nós fazemos, e há sempre que não concordam. Por vezes, estar quieto é o mais fácil. Ah, não, eu não fiz nada. Isso foi o governo lá embaixo que fez. Mas nós achamos, dentro do que é mau, ainda podemos fazer alguma coisa. Portanto, estarmos à espera que seja alguém em Lisboa, e a lei prevê isso, a fazer a divisão do território, acho que não faz sentido. Nós temos, portanto, a possibilidade, dentro do que é mau, fazer um bocadinho diferente. Não deixarmos nas mãos dos outros aquilo que nós podemos minimamente controlar. Eu trago aqui a lei, tenho aqui alguns aspectos, só para aqueles que não conhecem bem, que acredito que muita gente não conhece. A lei diz mesmo que as freguesias vão ter que ser agregadas. Portanto, não há nada a fazer, a majoridade. Havia pessoas, e também quis fazer esta reunião por isso, que pensavam se o Presidente da Junta quisesse, ou o Presidente da Câmara, ou a Assembleia, se houvesse a nossa vontade, não acontecia. Não é verdade. Portanto, essa vontade que todos nós tivemos, tentámos, mas não conseguimos. A partir do momento que a lei e a lei, vamos ter que aconferir. No caso de Ferreira ou de Zezas, nós caímos num município de nível 3, como podem ver ali, que é um conceito com a densidade profissional entre 100 e 1.000 habitantes por km² e com a população inferior a 25.000 habitantes. Não é o nosso caso. Nós temos uma densidade abaixo dos 100 habitantes. Bem como os municípios, é aí que nós nos enquadramos, com a densidade profissional de 100 habitantes por km². Portanto, é o nosso caso. Nós temos cerca de 45 habitantes por km². Caímos no nível 3. E depois a lei continua e diz-nos... Eu vou por isto mais pequeno para que conseguimos ver logo a folha para o mesmo tempo. E depois diz aqui... Então já posso aumentar. Em cada município de nível 3, a lei obriga a uma ruedação global do respectivo número de freguesias correspondente a, no mínimo, 50% do número de freguesias cujo território se situa total ou parcialmente no mesmo lugar urbano e o Ferreira do César, de acordo com o mapa que foi publicado, não tem nenhum lugar considerado urbano, nem mesmo a vila, ou em lugares urbanos, sucessivamente contigos. E, é aqui que se inclui, no nosso caso, 25% do número das outras freguesias. Portanto, 25% de 9 dava 2,25, arredonda para 2, portanto, são as duas freguesias que nós vamos ter que agregar. São elas pias e pães. Depois continua.